O Coroa, pega esse galo aí pra nós. Galo? Tantos anos depois, eu ainda devo ter cara de otário. Mas ainda não tá na hora de contar a história do galo com cara de fazão. E aí, ô turista? Antes, eu tenho que contar como eu vim parar na Cidade de Deus depois de tanto tempo longe. Bora, busca pé. Sabe logo aí. Vambora, meu irmão. Tá esperando o quê? A realidade é nua e crua. Vivemos sem opção. Onde a justiça é uma mentira e adivinha quem tá na mira? Nosso flux corre também na lembrança de um povo que só é povo quando o beco inteiro avança.